Segunda-feira, a médica tá vindo do... Tá fora do Brasil, aí vai lhe atender. Porque aqui, ó, gente, ó... Aqui, eu acho que é por conta das... Das químicas, né? Da selagem que ela dá, pela idade também, né? O cabelo tá mais fraco. Pela selagem que a senhora deve dar. Não é não, né? Não é selagem, não. Você acha que é o quê? Não é selagem, não. E duas que eu fiz, já tem... Pra fazer três... Ah, mas se eu não fazer até lá, o cabelo vai ficar... Da idade, é? Porque esse cabelo fofão, cachorro. Porque a senhora pinta muito, eu acho, também. Será que é porque eu pinto? A senhora pinta com o meu pinto? Tô brincando. Eu não pinto não, só pinta aqui. Segunda-feira. Isso é a médica de fora do Brasil, né? Não. É uma médica muito boa, casada, com um rapaz muito bom, que é um amigo meu, que tocou no meu casamento. famoso no mundo todo. É daqui mesmo, né? É. A Locke é o nome dele. Aí ele viu que a senhora tava com uma queda de cabelo, mandou pra esposa, a esposa viu. Ele veio olhar o cabelo aqui. Vem olhar o cabelo aqui. Ele chegou pra clínica, né? Não. Pra clínica dela. É melhor ir na clínica dela. Eu acabei de falar isso, mamãe. Quem que vai levar pra... Os 15 seguranças que a gente tem, mamãe. Ninguém conhece. As meninas não conhecem. Elas não vão... Burra. Tudo burra. As meninas são burras. Se ela mandar eu pintar o cabelo, tem outra pintura. Você deixa? Deixa, mamãe. O cabelo é seu. O da hora. Quer ficar luira? Quer ficar luira? Mamãe. Mamãe. Mamãe, querida. É azulzinho. Não vai pintar de azul. Eu sou seu filho. Eu não sou seu pai. Você não quer que eu deixe o cabelo ficar branco. Eu? Não, não. O que não? Deixa ficar branco. Ficar branco, não. É melhor deixar ficar na... Né? Como é? Deixar ficar todo branco. Então, o que vai demorar? Ficar feio. Fazer de celular. Deixa eu pintar o cabelo. Comprou o que de presente com o meu aniversário? Seu aniversário já é 10. Já é 12. Quando é seu aniversário? Daqui a quatro dias. Daqui a quatro dias? O que é que eu vou lhe dar? Diga. O que você quiser. Um iPhone. Cinco mil? Cinco mil. Você tem? Você não me dá mais. Nem dá cinco mil isso mesmo. O que você quiser. Obrigado.